Muito bem, você viu aí a homenagem do Piuí na TV ao Estalo Supermercado, homenagem merecida. O Estalo Supermercado, aliás, eu quero lembrar aqui, é uma empresa que, claro, não poderia ser diferente, tem sido insistentemente lembrada na pesquisa do quem é quem no mercado 2010. E não poderia mesmo ser de outra forma. Por quê? Porque o Estalo Supermercado é uma empresa extremamente presente, não apenas na vida da cidade, presente na vida do consumidor, na vida da população Pius, uma empresa presente na mídia. O Estalo Supermercado tem uma excelente política de propaganda e marketing, todo mundo sabe que só quem é visto, ou melhor, quem é visto é lembrado. E, aliás, quanto ao quem é quem deste ano, eu quero lembrar que a pesquisa está terminando. No fim de julho, nós já teremos pronta a lista das empresas mais lembradas e mais prestigiadas de Piuí, assim como o supermercado está. E o lançamento do listão será no dia 11 de outubro aqui no PTV. Você vai conhecer, vai saber quais são as empresas que moram na memória, na cabeça, né? E no coração da galera Piuí, portanto, prepare-se! Bom, e agora? E agora eu quero aproveitar para recordar aqui com você as 24 empresas que entraram na lista do último quem é quem, o quem é quem de 2006, ou seja, as mais lembradas daquele ano de 2006. Olha elas aqui, veja bem, você vai ver como é que realmente a voz do povo é a voz de Deus. Opinião pública não erra. E veja se essas empresas não eram realmente as que estavam em evidência no ano de 2006. Pode ser que de lá para cá mudou. E aí muita coisa mudou mesmo. Mas naquele ano de 2006 foram estas as mais lembradas. Veja. Autopeças Ideal. Está aí a logomarca. Barufarma. Olha só. Bonelli. Café Barão. Café Utam. Casa Golarte. Coap. Coap também foi muito lembrada. Crede Alto. Olha só. Dandão Supermercado, que ainda estava em atividade. Digi New. Disbepe. Extraçúcar. Gato e Sapato. Loja do Lindomar. MGA Pneus. Minas Export. Mobilar. Mobiliadora Piuí. Cristalina. Só colchões. Estalo. A marca. Isso aí é a marca Estalo. A marca do grupo. E Estalo Supermercado, que já estava em evidência em 2006. E mais, Supermercado Tuiuti e Telesat. Portanto, é isso. E agora é só aguardar a lista de 2010. Essa aí foi a lista de 2006. O quem é quem no mercado em 2006. Agora, vem a lista do quem é quem 2010. E com certeza, vem muita surpresa por aí. Piuí na TV. Apoio Cultural. Instalo Supermercado. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Olá, estou aqui para convidar a você, garoto ou garota, que tem entre 15 e 24 anos e reside em Piuí, Pimenta, Capitólio, São Roque de Minas, Vargem Bonita, Doresópolis, País, Formiga, Arcos, Corrego Fundo e Divinópolis, para participar dos concursos. Miss Pimenta, que acontece na sexta-feira, dia 9 de julho, e Miss e Mister Regional, que acontece no sábado, dia 10 de julho, em Pimenta. Se você está afim de participar, faça sua inscrição em Piuí, na Passarela da Moda, e em Pimenta, na Secretaria Municipal de Turismo. E venha se divertir muito numa festa de gente bonita, com o apoio da Prefeitura Municipal de Pimenta. Um abraço a todos. Está afim de saborear uma bela carne de boi, porco, ave ou peixe? Açougue do Carlinhos. Apoio Cultural, Açougue do Carlinhos. E para você que está afim de brincar, a grande dica é Pula Mania Brinquedos. Veja aí, a diversão garantida para a sua festa. Aluguel de cama elástica, grande e pequena, adulto ou infantil, pula-pula inflável, piscina de bolinha. Todos esses brinquedos, com ou sem monitores, para alegrar a sua festa de aniversário, casamento, batizado e eventos em geral. Pula Mania Brinquedos. Diversão para Piuí e região. Bravo, bravo. Arquicambalhotas, hipercambalhotas. Bravo, bravo. Apoio Cultural Pula Mania. Piuí na TV. Apoio Cultural, Instala o Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.